Bom dia galerinha, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2016 Temperatura de 23 graus aqui na Suíça A hora são agora 11 e 15 da manhã, fuso horário 5 horas a mais que no Brasil Estou na minha casa, no meu cantinho aqui no meu bar E resolvi contar mais um caso aí de uma história de estrada pra vocês Que o pessoal gostou, gosta de... que conte essas aventuras de estrada Então eu resolvi contar mais um A situação passou-se o seguinte Foi perto de 3 rios ali Estava indo sentido nordeste, ia passar por Muriaré Estava ali sentido nordeste, já falei? E rapaz, eu estava com um Volvo, um Volvo EDC 360 Azulzão, eu puxava a paz de papel, patrombine, embalagem, essas coisas E um determinado lugar, eu não sei que eu parei Numa entrada que tinha uma lanchonetezinha, uma barraca, alguma coisa assim E resolvi fazer um lanche ali Só que, quando eu fui sair, eu acho que eu soquei muito Que era meio uma subidinha assim E eu dei um tranco ali no caminhão E deu um estralo rapaz E da hora ali, não parecia ser muita coisa não Mas, aquilo foi só aumentando Foi só aumentando E eu fiquei meio assim, pensa? Pô, o que será que aconteceu, né? Aí, deixa eu limpar aqui, rapaz Que eu estou suando Eu estava lá fora mexendo os canteiros Aproveitar para dar uma olhada na minha horta lá Ele está suado Aí, rapaz, coisa e tala Logo mais para frente Fez um barulhão e Estracassou tudo Aí, o caminhão parou, não ia mais Patinava Patinava, digo assim, não fazia barulho Mas não rodava, não saia do lugar E eu, na época, não tinha muita experiência, né? Disse, pô, não sei o que aconteceu E eu fui olhar embaixo do caminhão, adivinha Pro cardãozão pendurado, ó Cardão Rapaz, o que eu vou fazer agora? Era um domingo Não tinha oficina aberta Não tinha nada Falei, lascou-se tudo, né? E sentei lá, rapaz Fiquei ali pensando O que eu podia fazer Na empresa também Liguei para Deus e todo mundo Ninguém atendia Final de semana Falei, agora lascou tudo Vou ter que esperar até segunda-feira Que vinha parada a virada da estrada O caminhão quebrado Aí, tô ali, rapaz Peguei um Eu tinha um facãozinho assim, pequeno Sempre andaram a cortar alguma coisa Uma borracha Coisa e tal E tinha, do lado ali Tinha uma moita de bambu Uma monstra de uma moitona E eu fui lá, rapaz Eu li tinha uns bambuzão Grosso assim, ó Mas uns Fera mesmo, rapaz Eu disse Eu acho que eu vou fazer Uma capa pro cardão Desse bambu aqui, rapaz Substituir o cardão Mas deu trabalho Porque eu peguei Cortei um Que tava bem retinho Bem grande Bem grosso E fiquei ali Fiz os encaixes Bem certinho E tal Pedacinho por pedacinho Onde vai a cruzeta Porque a cruzeta tava Eu tinha uma cruzeta lá Dava pra encaixar certinho E trabalhei ali com o N-Veto Fui forçando Forçando Fiz ajeitei Encaixei certinho, ó A cruzeta no cardão Que eu tinha feito ali Com o bambu E... Vou ter que dar um jeito De prender, né E peguei uma câmera Velha que tinha ali Dentro da gaveta De ferramento da carreta Cortei umas lascas Assim, bem comprida E passei em volta Ali da cruzeta, né Fiz aquela Moída ali Bem amarrada Dei um top Arrematei ali E... Passei no da frente também Ficou Até que ficou ali E tirei aquelas rebarbas Que tinha ali no bambu E eu falei Vai dar pra ir, né Não é muito longe Até do recurso E eu peguei E fui E fui Andei, rapaz Fui longe Chegando quase lá Em Muriaé Já Ali mais ou menos De três rios Tava lá em Muriaé Aí... Foi embora Sem problema nenhum Chegando lá em Muriaé No... No... Agora esqueci o nome Daquele posto lá Já passando já De Muriaé Lá pra frente lá É um posto lá Do lado de... Direito Tem uns amigos meus Que sempre foram me encontrar Uma vez lá Eu não lembro o nome do posto Agora, gente Putz E lá tem bastante negócio De peça De coisa Pra caminhão Tem bastante conserto A quem é mais antigo Lembra uma vez Que eu troquei um bichigão Do Scania Lá no cara Lá em Muriaé Lá Lembra? Um vídeo antigo Que eu fiz Aí peguei Aí peguei Botei o caminhão Lá perto Era um... Uma reta Assim Deixei o caminhão Lá e fui ver Se achava alguma Alguma oficina Ali próximo Pra... Pra poder Fazer uma solda No outro cardão Que eu consegui Tirar ele Botei dentro do caminhão E... E fui E deixei o caminhão Ali Rapaz Você não acredita A minha sorte Que tinha uma pedra Lá atrás Senão o caminhão Tinha se Atravessado a pista Lá pro outro lado Não é que o bambu Ele torceu De uma forma Que ele ficou Muito torcido E quando eu parei O caminhão Ele começou A distorcer E o caminhão Voltou de ré Voltou 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 E deu lá Numa pedra Que tinha lá atrás A minha sorte Que tinha aquela pedra Senão ele tinha passado Pro outro lado Lá Porque quando eu peguei Logo que eu tinha pegado Eu tava com o que? Uns... Não lembro Acho que uns 30 29 32 toneladas Uma coisa assim De... Bobina de papel E quando eu peguei A subidinha lá Aquele cardão Que eu tinha feito De bambu Ele torceu E ficou torcido Quando eu parei Ele tava Bem já torcido E eu deixei lá Mas tava puxado Falei de mão Só que ele Com muita força Ele pegou E distorceu De volta Distorceu No que ele distorceu O caminhão voltou Voltou E foi parar Lá embaixo Numa pedra Ah meu amigo Eu tô ali Rapaz Entertido Quando eu vejo lá Olhei Ué Meu Deus Cadê o caminhão? Me assustei Eu falei Caramba Fui ver o caminhão De atravessar Do lado Lá embaixo Da pedra Falei Rapaz Não foi fácil Eu levei um susto Um susto Ainda bem depois A gente tirou Aquele cardan E Eu botei o outro Soldou Inclusive Tinha um outro rapaz Que tava com problema No cardan Eu cedi pra ele Que ele tava meio duro Eu cedi aquele Que eu tinha feito E diz que ele foi Até feira de Santana Ainda Com aquele cardanzinho Que eu tinha feito De bambu Ele passou mais um reforço Mais umas borrachas Ele usou Que lá foi até feira de Santana Ainda Lá que ele foi arrumar o cardan Mas é Acontece né História de estrada Mas fica a dica Tá bom galera Um abraço Tudo de bom pra vocês Boa quarta-feira Tchau